Clássico tropeiro, como não amar, gente, tem prato mais brasileiro que esse. É muito bom, muito prático e com a linha Seara tradicional você encontra todos os defumados, bases pra essa receita maravilhosa. O primeiro passo do tropeiro é você cozinhar aquele feijão roxinho tradicional do nosso tropeiro. E aí vamos refogar no azeite a base, que são os defumados com alho e sal também. Com o nosso refogado pronto, vamos acrescentar essa grande novidade da Seara, que é um duplo bacon defumado delicioso, que vai dar aquele gosto forte de tropeiro que a gente ama. E aí E aí E aí E aí E aí Olha só, gente, a base dos refogados prontos. Vamos pegar o nosso feijão roxinho, tá vendo? Próprio pro nosso tropeiro. Vá acrescentando. Ele tem que ser mais al dente, tá? Isso é muito importante. Música Coloquei o feijão roxinho, ele tá sem tempero, só cozinhei ele mesmo al dente. E agora, no finalzinho, a gente acrescenta o nosso sal e a pimenta também. Música Música Se inscreva no canal. Já pode reunir a família e os amigos no final de semana que o prato já está pronto. Tropeiro maravilhoso com os defumados da Seara. Servidos? Se inscreva no canal.